Agora eu vou ensinar a vocês aqui como instalar o Acrobat Rader, aquele programa que ele consegue fazer leitura de imagens que tem coisas escritas, que você não consegue selecionar o texto, ele transforma a imagem em texto no caso, né? Então vamos lá, primeiro você vai ter que baixar ele, eu vou deixar o link e daí você vai encontrar ele na tua máquina onde você baixou e vamos iniciar. Então aqui dentro do Master Collection, você vai ter aqui Adobe CS6 e você vai entrar aqui em setup.ez, clica com o direito, vem aqui executar como administrador, já abre aqui leia minhas instruções, aqui você já copia esse serial aqui, isso daqui você vai utilizar para fazer a ativação do programa primeiramente. Lembrando que é bom você estar com a internet desligada, desconectar, sempre com a internet desligada, para não dar problema. Então aqui ele já está iniciando, você vem aqui, instalar tem um número de série, aceitar, cola aquele código que você copiou daqui, né? Este código, você cola aqui, e próximo. Aqui você fala que quer conectar depois, e aqui você desmarca todos. Aqui tem o Photoshop, tem vários programas da Adobe, que no momento, agora eu vou ensinar como instalar apenas o Acrobat X, que é o foco do vídeo. Seleciona ele, checa se não tem mais nenhum outro, né? Se você quiser mais algum outro, coloca. Daí vem instalar. Agora ele vai ficar rodando, aí eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, até ele concluir. E já volto com mais instruções. Ok, então instalação concluída. O próximo passo, você clica em fechar. E vamos reiniciar a máquina. Certo? Então, voltamos em seguida. Ok, então máquina reiniciada, podemos observar que o nosso programa já está instalado aqui. Lembrando que tem que estar fora da internet, não conecta a internet até concluir o processo. Primeira coisa que precisamos fazer é vir aqui na caixinha do Windows, abrir aqui, escrever Notepad. E vai abrir aqui o bloco de notas, você vai vir e escrever com o botão, e clicar com o botão direito do mouse aqui. Executar como administrador. Ele vai abrir o bloco de notas pra mim aqui, certo? Eu vou vir aqui, e vou vir em abrir. Ele vai me perguntar o que que eu quero abrir. Então, você vai novamente lá onde você baixou o programa, no caso. Vem em Master Collection, pá, Adobe. Aqui, você vai copiar esta linha aqui. Não, primeiramente você vai copiar esse endereço aqui. Que ele vai te jogar lá dentro de uma pasta específica do Windows. Você vem aqui no teu bloco de notas, que está aberto para o administrador. Ctrl V, Enter. Certo? Aqui ele está pedindo documento texto. Você vai colocar aqui todos os arquivos. Joia! Agora você vai abrir o hosts. Só clicar em cima dele aqui em abrir. Essa parte de estar executando como administrador é muito importante. Senão, você não vai conseguir fazer. Segundo passo. Você vai abrir aqui, o leia-me, de volta. E vai copiar esta linha aqui. Ctrl C. Adicione a linha abaixo e salve. Então, o que que você vai fazer? Aqui no hosts, que você acabou de abrir. Você vai vir e coloca ele aqui. Certo? Joia! Agora você pode fechar aqui e salvar. Aqui está certo. Joia! Então, o próximo passo, com a máquina reiniciada e com aquele passo feito. Se caso você tiver algum problema para fazer, executar o bloco de notas como administrador. Você vai apertar a teclinha do Windows e vai escrever o AC. E vai vir aqui, alterar configurações de controle. Aqui, você coloca aqui, nunca notificar para o Windows deixar você fazer as configurações que você precise. Depois, se você quiser voltar aqui, cada clique que você der de configuração, ele vai pedir uma autorização. Eu deixo o meu desativado, porque eu sei o que eu estou fazendo. Tá, joia! Próximo passo. Então, você já instalou. Máquina reiniciada. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, na pasta crack, ou believe. Aqui no caso, ou believe. Aqui, né? Entra nela, copia, está aqui. Vamos fazer, colocar ele no cantinho aqui. Que é uma pasta que a gente vai usar direto. E vamos abrindo aqui, essas pastas. Dá para fazer assim. Seleciona, Ctrl C, Windows E. Windows, setinha para a esquerda. Ele vai colocar a pastinha do ladinho, para você conseguir trabalhar com as duas janelas. Ctrl V. O endereço que você está procurando. Olha, ele não achou. Não achou, porque provavelmente ele está em outro destino. Olha aqui, olha o que ele diz. Dependendo do seu sistema, pode ser que esteja assim. Então, ele está procurando, ele vai procurar agora, o sistema de 32 bits. Vamos pesquisar este endereço. Ele está aqui. Clica lá de volta, Ctrl V, Enter. Certo. Encontramos. Nós vamos precisar copiar este arquivo daqui. Ctrl C, vem aqui e Ctrl V. Substituir o arquivo no destino. Continuar. Jóia. Primeiro passo foi feito. Segundo passo. Vamos para o segundo da etapa. Segundo endereço. Ctrl C. Vai lá na pastinha de volta. Aqui. Clica aqui. Ctrl V. Enter. Copia ele de volta. Ctrl C. Vem aqui. Ctrl V. Substituir. Continuar. Ok. Falta mais um. O Acrobat. Enfim. Seleciona. Ctrl C. Volta aqui. Seleciona aqui. Ctrl V. Do endereço. Ctrl V do endereço. Não deu certo. Ctrl C aqui. Seleciona o Acrobat. Que é o endereço. Que eu estou querendo. Que ele vai buscar para mim. Vou na barra de endereços. Não está deixando eu colar. Copiar. Seleciona. Não está deixando eu copiar. Vamos selecionar aqui. Seleciona. C Program Files. X86. Adobe Acrobat. 10 Acrobat. Ctrl C. Vamos lá novamente. Se ele não estiver aparecendo. É porque está em outra pasta. Então a gente vai ter que fazer outra busca. Com este de cima aqui. Daí no caso. Ctrl V. Aí. Enter. Encontrou. Aqui a mesma coisa. Eu vou selecionar o arquivo do crack. Ctrl C. Clico aqui dentro da outra pastinha. Eu quero guardar ele. Ctrl V. Copio. Venho aqui. E rolo. Substituir o arquivo. Continuar. Ok. Então. Essa etapa aqui. A etapa 3. Foi concluída. Certo? Então. Assim. Está dizendo aqui. Que eu já posso. Fazer ele funcionar. Certo? Então. É. Eu já posso ligar a internet. E fazer ele funcionar. Se caso ele der problema. A gente vai ter que usar o crack 2. Que daí no caso. A gente vai usar esses arquivos aqui. A gente já viu que ele está no 32 bits. Que é o AMTBlib. Você vai utilizar esse de 32 bits aqui. No meu caso. Você tem que ver se o teu está em 64 ou 32. Vamos ver se ele vai funcionar. Então. Eu vou. Para ver se vai dar algum problema. Eu vou ligar a internet. Eu vou ligar a internet. Liguei minha internet. Ok. Conectado. E vamos executar o AcrobatX. Aqui você. Aqui ele vai dizer que você tem 7 dias. O que você vai fazer? Você diz que. Vamos desativar aqui novamente. Só para garantir. Você vem aqui. E diz que você quer conectar depois. Ok. Então. Agora o próximo passo. Para garantir que vai funcionar normal. Você vai em Windows R. E vai escrever. Task. MGR. Enter. Aqui no inicializar. Você vai procurar. Qualquer coisa referente a Adobe. Isso daqui vai deixar teu sistema lento. Para iniciar também. Você vem em desabilitar. AcrobatHader. Desabilita também. Updater. Não quero. Ok. Todos desativados. Beleza. Windows R novamente. MS. Config. Config. Você vai vir em inicialização de sistema. Não. Serviços. Ocultar todos os serviços da Microsoft. E vai procurar alguma coisa referente a Adobe. Provavelmente ele vai aparecer aqui. Adobe. Mada. Certo? Jóia. Então vamos inicialização de programas. Aqui a gente já fez a configuração no Task MGR. Que no caso seria esse inicializar. Aqui estão os três desabilitados. Ok. Então aqui a gente já está com o nosso Acrobat aberto. Com esse programa a gente consegue criar editar PDF. Unir. Fazer o que você quiser com o que você quiser com o PDF. É muito jóia esse programa. Então novamente. Só para testar. Está funcionando normal. Vamos ativar a internet. Conectar. E para desencargo. Eu vou estopar o vídeo. E reiniciar a máquina. Para confirmar que a instalação foi um sucesso. E não vai me travar pedindo chave de ativação. Certo? Então vamos lá. Ok. Então computador reiniciado. Minha internet conectada. Certo? Vamos lá. Vamos testar o programa agora. É Acrobat. Ó. Como vocês podem perceber. Não apareceu nenhuma mensagem me pedindo. Chave de ativação. Então. Está resolvido o problema. A partir daqui eu posso editar PDF. Posso mandar. Ele pegar. Arquivos escaneados. E digitalizar. Para texto. Né. Então. É um programa super. Eficiente. Super poderoso. Principalmente para quem. É da área acadêmica. É isso daí. Valeu. Tchau. Tchau.